MATEMÁTICA QUENTE Observe a questão 14. Em um grupo de 6 mulheres e 3 homens, de quantas maneiras podemos escolher 5 pessoas, incluindo pelo menos 2 homens? De quantas maneiras podemos escolher 5 pessoas, incluindo pelo menos 2 homens? Essa é a questão de número 14. E a questão de número 15 é a seguinte. A quantidade de rodas de ciranda que podemos formar com 4 casais, de modo que cada homem fique ao lado de sua mulher, é? A questão de número 15 também é uma questão de análise, é uma questão de raciocinológica. Mas observe, essas duas questões devem ter um nível bastante apurado. Não vai ter como resolver essas questões agora, porque antes eu preciso conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é análise combinatória, ok? Então, não vai dar para resolver essas duas questões no momento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a análise combinatória, aí em seguida eu retorno para resolver essas duas questões. Observe. O que trata a análise combinatória? A análise combinatória, de uma forma geral, visa desenvolver métodos que permitam contar o número de elementos de um conjunto, sendo estes elementos agrupamentos formados sob certas condições. Então, eu posso dizer que a análise combinatória é um conjunto de procedimentos, de métodos, que possibilita a construção de grupos diferentes formados por um número finito de elementos, de um conjunto sob certas circunstâncias, certas condições que são dadas na questão. Então, aqui eu mostro para vocês os três principais tipos de agrupamento. de agrupamentos, que são as permutações, os arranjos e as combinações. Estes são os três principais tipos de agrupamentos, que nós vamos estudar cada um nas próximas videoaulas. Mas tem um porém, observe bem aqui, A operação matemática importantíssima para cálculos desses agrupamentos é o chamado fatorial. Então, existe toda uma sequência de conteúdos que eu tenho que passar para vocês para poder chegar na resolução dessas duas questões. Mas, antes de falar em fatorial, também eu tenho aqui uma observação importante. Olha aqui, olha. A análise combinatória é a inserçada no princípio fundamental da contagem, o conhecido no nosso meio por PFC, princípio fundamental da contagem, ou princípio multiplicativo. Isso aqui, esse princípio fundamental da contagem, é a base da análise combinatória. Ok? Então, vai ter toda uma sequência de conteúdos. Nós vamos iniciar por fatorial, depois a gente conversa sobre o princípio fundamental da contagem, depois a gente vai falar sobre permutações, arranjos e combinações. Aí sim, depois de visto todos esses conteúdos, é que a gente vai resolver estas duas questões. Muito embora tenha muita gente aí da área de matemática que consegue já resolver essas questões. Só que esse raciocínio lógico é para os professores de todas as áreas. Então, o que diz o fatorial? Aqui no cantinho eu tenho o fatorial, representado por esse símbolozinho aqui, o pontinho de exclamação. O que é o fatorial? Veja, vamos fazer com calma. N fatorial, a gente vai ler N fatorial ou fatorial de N. N fatorial é igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Essa definição é dada sob certas condições. é que o N pertence aos naturais e o N tem que ser um número maior ou igual a 2, para que possamos definir o conceito de fatorial. Então, eu vou apagar aqui essa parte de cima para que a gente possa citar alguns exemplos de fatorial. Muito bem, meus amigos da matemática quente. Observe, eu peguei a definição, coloquei aqui em cima, o que é fatorial de N, o que é N fatorial. Veja, N fatorial é tudo isso aqui, o produto N fatorial. N fatorial é esse símbolozinho aqui. N fatorial é igual a N vezes N menos 1, vezes N menos 2, vezes reticências, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Nós temos aí uma contagem regressiva a partir do número N. Veja, quanto é 6 fatorial? Então, 6 fatorial é igual a 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá igual a, Vamos apagar aqui. Quanto é que dá isso aqui? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120, vezes 3, vezes 2, dá igual a 720. Portanto, 6 fatorial é igual a 720. Ok? E 5 fatorial, quanto é que vai dar? Então, você vai fazer 5 vezes 4, o 5, o N representa o 5, o próximo é 5 menos 1, que é 4, o próximo é 5 menos 2, que é igual a 3, e assim você vai. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Mas, se você quiser parar antes de chegar no 1, basta colocar o pontinho aqui, de exclamação, representando o fatorial. Pode escrever assim também, não tem problema. 5 vezes 4, vezes 3 fatorial. Mas, nós vamos aqui continuar até chegar no 1, para que tenhamos o resultado final. 5 vezes 3, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá igual a 120. e 20. Ok, meus amigos, como é fácil. Quanto é 4 fatorial? Já estão pegando a manha, né? 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá igual a 24. Ok? Está quente. 24. Vejamos, quanto é 3 fatorial? 3 vezes 2, vezes 1. Já está ficando muito repetitivo e muito fácil. É só multiplicar o número até chegar no 1 em ordem decrescente. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 2 fatorial é igual a 2, vezes 1, que dá igual a 2. Agora, existe uma propriedade fundamental. Qual é esta propriedade? é que n fatorial é igual a n vezes n menos 1. Fatorial. Ok? Se você fosse continuar, o próximo número seria n menos 2, n menos 3. Então, existe esta propriedade. n fatorial é igual a n vezes n menos 1. Fatorial. Agora, eu pergunto, quanto é 1 fatorial? 1 fatorial é 1 e 0 fatorial também é igual a 1. Vejamos por que que o 0 fatorial é igual a 1. Imagine que você substitua aqui o n por 1. Fica 1 fatorial, que é igual a 1, trocando n por 1, vezes 1 menos 1. Observe aqui, dando parêntese, 1 menos 1. Só comprovando que o 0 fatorial vai dar igual a 1. Então, 1 fatorial é igual a 1 que multiplica 1 menos 1, 0 fatorial. Portanto, 1 fatorial é igual a 1 vezes 0 fatorial. E 1 vezes 0 fatorial dá igual a 0 fatorial. Vejamos, 1 fatorial é igual a 0 fatorial. Ok, meus amigos? Veja que 0 fatorial vezes 1, todo número multiplicado por 1 dá igual a ele mesmo. fatorial. Ok. Então, 0 fatorial é igual a 1 fatorial que é igual a 1. Não se esqueça que isto daqui é muito importante. Veja que eu tenho que saber o 0 e o 1 fatorial, porque afinal de contas eles entram em qualquer contagem, não é isso? Agora eu pergunto, eu tenho um pequeno exercício e pergunto para você. quanto é 3 fatorial mais 2 fatorial? Nananina, não. Estão pensando que é 5 fatorial? Negativo. 3 fatorial mais 2 fatorial não é igual a 5 fatorial. Vejamos. 3 fatorial é 6. Então, vou substituir o 3 fatorial por 6. O 2 fatorial é 2. 6 mais 2 que dá igual a 8. Então, tome bastante cuidado que 3 mais 2 nem sempre é igual a 5. Veja, 3 fatorial mais 2 fatorial é igual a 8. 3 fatorial vezes 2 fatorial será que é igual a 6? Não. Também não. Vocês têm que fazer de 1 por 1. 3 fatorial 3 fatorial é 6. Tudo bem. E 2 fatorial é igual a 2. Está aqui em cima. Então, 6 vezes 2 dá igual a 12. Ok, meus amigos. Continuando. Está quente, meus amigos. vamos nessa. Quanto é que dá a divisão de 6 fatorial por 3 fatorial? Estão pensando que é 2 fatorial? Também não. Então, como é que eu resolvo? Tem duas maneiras principais de resolver. Ou eu substituo 6 fatorial por 720 com o 720. Tudo bem? 720 e 3 fatorial por 6. Observe. Acompanhe aqui comigo. 6 fatorial é igual a 720. 3 fatorial é igual a 6. 720 dividido por 6 vai fazer a quantia de cabeça vai demorar. Eu tenho uma maneira mais prática. Observe como é que eu vou fazer essa divisão. Eu vou fatorar o 6 fatorial. Vou decompor o 6 fatorial. 6 fatorial é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Eu vou parar por aqui e vou colocar um fatorialzinho aqui. Estou certo. Não está errado. Você pode fazer isso. Chega no 3, você parou, bota o símbolo do fatorial. Sobre 3 fatorial. Vejamos. 3 fatorial. Vou repetir. Olha só, meus amigos. A divisão, o numerador, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Eu posso dividir esse por esse que dá igual a 1. Ok? E multiplico o resto. 6 vezes 5 é 30. 30 vezes 4 é 120. Muito bem. Eu vou só para... Vou colocar aqui só mais dois exemplos para a gente fechar o vídeo por hoje. Vou colocar aqui rapidinho que eu sei que vocês estão se cansando. Vejamos. Só mais dois exemplos. Então é o seguinte. Eu vou pegar aqui a, b, c, d. Pronto. Quanto é que dá 7 fatorial dividido por 7 menos 2 3 fatorial. Assim. Ok? Um exemplozinho. Pausem o vídeo e tentem responder. Vou botar aqui o item que é 9 fatorial dividido por vejamos aqui uma pontinha básica 3 fatorial vezes 9 menos 3 fatorial. Dois exemplos para a gente fechar o vídeo por hoje. Então eu tenho 7 fatorial vou repetir sobre 7 menos 2. Primeiro eu resolvo parênteses. Ok? 7 menos 2 é igual a 5. E agora como é que eu vou resolver? Vou decompor o 7 até chegar no 5. 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial. Agora basta você dividir 5 por 5 que restou 5 dividido por 5 5 fatorial por 5 fatorial dá igual a 1. 7 vezes 6 42 42 vezes 1 dá igual a 42. Veja como é fácil. Vejamos agora como é que eu resolvo essa outra. Eu tenho 9 fatorial vou repetir. Aqui eu tenho 3 fatorial vou resolver o parêntese. 9 menos 3 dá igual a 6. Portanto eu tenho 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vou parar no 6 que aí eu posso dividir com 6 fatorial que está no denominador. Vejamos 3 fatorial é 3 vezes 2 repetindo 6 fatorial eu posso dividir 6 fatorial por 6 fatorial que vai dar igual a 1. Ok meus amigos aqui eu posso dividir 9 por 3 que dá 3 veja acompanha direitinho 9 dividido por 3 8 dividido por 2 que dá igual a 4 veja se você conseguir se planificar você vai fazer menos contas na hora da prova então é muito importante então eu tenho 3 vezes 4 12 12 vezes 7 vamos fazer a continha aqui para ninguém se perder 12 vezes 7 7 vezes 2 14 bota 4 vai 1 7 vezes 1 7 1 8 resposta 84 4 ok meus amigos esta foi a minha videoaula por hoje retorno na próxima videoaula resolvendo o princípio fundamental da contagem explicando para vocês o que é o princípio fundamental da contagem obrigado e até a próxima e até a próxima